Oi, Fubá Zadá, tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, não tá, né? Não tá, porque vocês não estavam no vídeo do conselho aqui. Tô escutando o pranto do 6 daqui, mas calma, Fubá, calma, que eu vim aqui pra conselhar o 6, pra não deixar o 6 do relento. Porque se não for eu, o 6 definha. Eu vi que vocês estão gostando do vídeo do conselho, eu vi que tem gente com problema de tudo, quanto é tipo nesse Brasil. Tem até problema internacional, Fubá, né? Tem gente que tá passando problema assim, mas tá passando problema em Paris. Mas mesmo assim, tá mandando aí pra mim as lamúrias, né? E eu tô ficando feliz, eu gosto muito que vocês mandem pra mim, ou que vocês estão passando, pra eu poder tá aqui salvando a vida do 6. Porque às vezes, Fubá, falta só um pitaco meu na sua vida, pra você ir pra frente. É só isso que falta. Fubá, antes de começar a conselhar aqui, se inscreva no canal. Não é justo você vir aqui, você tirar um conselho ainda pra sua vida se eu não se inscrever. Não seja coração peludo, se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo, ele vai touchar mais vídeos no celular do 6. Aperte o sininho também, Fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, venha na minha que vocês brilham. Fubá, querido, o que fazer com cunhada que se acha sabida demais e quer te ensinar como você deve cuidar do seu próprio filho? Mês que vem, vou ter que aturar aqui em casa pro aniversário do meu filho, e já tô até vendo ela começar com os conselhos dela. Aff, amo você. Deus te abençoe sempre. Entrega o currículo dela lá no SBT pra ela trabalhar com uma nova supernani que pelo menos daí ela ganha dinheiro pra cuidar da vida do filho dos outros. Ó, eu sou sincero, eu no seu lugar, eu esperava ela chegar, daí a hora que tivesse várias pessoas conversando, aí ela tinha que estar no meio das pessoas ali. Você sortava do nada pra alguém assim, de maneira que ela escutasse. Eu odeio pessoas que tentam cuidar da vida do meu filho que fica dando pitaco. Sabe, você falava pra uma pessoa mas pra tacar nela, pra ela sentir, fubá. Você tem que deixar claro ali na roda que você odeia que cuida a vida do seu filho. Que é pra ver se ela se toca, porque tem gente que é só assim. Caso ela continue dando pitaco do mesmo jeito, você pega uma vassoura, coloca atrás da porta, de preferência quando ela estiver vendo, que é pra poder agilizar o despacho da visita. E beijo, beijo. Fubá, como faz pra largar um vício que você não vive sem? Por exemplo, descobri uma coisa que gosto muito, mas essa coisa me faz mal. O que faço pra largar? Vergonha na cara ajuda, né, querida? Gente, eu não sei. Eu preciso saber do que você tá viciada. Eu preciso de detalhes. É bebida? Vai no Acólicos Anônimos. É droga? Vai no Pinga Fogo. É macho? Vai pra um convento. Se tranca lá. Eu não sei. Eu preciso saber qual que é o seu vício pra poder dar o conselho certo aqui no C. Meu anjo fubazinho, que conselho você me dá a um respeito do que faço com minha solidão? Sou viúva de homem vivo. Isso mesmo. Ele trabalha dia e no período da noite, eu todos os dias. E só tenho uma folga na semana à noite. Olha, se você gosta muito dele, um dos seis dois tem que mudar de emprego. Né, se um trabalha à noite, o trabalho de dia, os dois não se encontram dentro da casa, como que faz? Ou deixar a janela aberta pro amante pular e fazer as horas extras. Não, mentira. Conversa com eles. Eu no seu lugar vi assim, entrava num acordo, vê quem que ganha menos. Quem ganha menos é o que vai mudar de emprego. Né, porque ninguém vive sem dinheiro também, né, querido? Daí cês tentam entrar num acordo pra ver a possibilidade do emprego no mesmo horário. Daí cês vivem feliz. Ou termina de se quebrar no pau também, né? Vai saber. Mas tente. Fubazinho, o que fazer com o vizinho que solta o cachorro pra fazer cocô na calçada da gente? Pega o cocô. Não com a mão, lógico, né? Cê vai pegar capá. Coloca dentro de uma caixa, fecha a caixa, embrulha a caixa bem bonita, põe um lacinho e deixa na porta da casa do vizinho com o bilhete escrito assim. Seu cachorro esqueceu esse presente na minha calçada. Eu acho que é seu. E deixe lá, Fubá. Fubá, o que fazer quando o cachorro do vizinho só faz cocô na frente da sua casa? Vai embrulhar presente junto com a pessoa do conselho anterior aqui que já passou. Cês começam a procurar pessoas que tão passando pelo mesmo problema e montam uma associação. A MEB. Associação das Mulheres que Embrulha Bosque. Eu disse bosque, viu, querida? Fubá, a alegria da minha noite. O que eu faço para o marido ir embora? Já mandei ele cair fora e não sai. Ué, vai você? A não ser que a casa é sua e seu marido esteja encostado na sua vida. Daí é duro, Fubá. Que daí ele tá aí pra não ter que pagar aluguel. Daí já é casa de polícia. Mas seja mais firme. Eu, se fosse você no seu lugar, começava a dar uma de louca. Pega a faca na mão, vira o bebê com o zóio pra cima assim, ó. Sai falando sozinho pro meio da casa. Fala assim, hoje eu cato um. Hoje eu vou matar um. Levante de noite, assim, do nada, a hora que cê estiver dormindo, começa a macetar os armários da cozinha no escuro. E continue falando o mantra. Hoje eu mato um nessa casa. PÁ! Certeza que eu mato um nessa casa. PÁ! E no outro dia, cê finge que cê não lembra de nada. Finge, ó, eu não sei o que tá acontecendo. Né? Encarna sua Fernanda Montenegro. E das duas, uma. Iluminado eu sou quando a polícia bate o faroleto na minha cara na hora de fazer a revista. Mas obrigado, gente. Tô me sentindo aqui. Fubá! Dinheiro, querida. Um pix pode mudar essa situação rapidinho. A cada 10 reais depositado, é um dente a mais que ela mostra. Se ela tiver dente, lógico, né, gente? Bom, eu preciso de detalhes, gente. Eu preciso saber por que que ela tá triste. Como que eu vou falar pra você? Não sei. Preciso saber de detalhe. Quando cês contam que os negócios, tem coisa que eu preciso saber. Das miúcias. Então me conte certinho. Daí eu consigo dar o conselho. Oi, Fubá. Amo seus vídeos. Bom, tenho 35 anos. Sou viúvo. Meu irmão me apresentou um cara com uma suspeita dele ser gay. Ele pediu para meu irmão. Passou o telefone dele pra mim. Começamos a trocar mensagens. Saímos umas três vezes pra caminhar e beber cerveja. Ele até me contou que já foi no bar A Louca, de São Paulo. Um bar GLBTQ e a mais. Olha só assim, ó. Quanta letra. Fubá, estou apaixonado por ele, mas tenho dúvida se ele é gay. O que eu faço? Me ajuda, Fubá do céu. Beijo, beijo. Olha o nome do bar que a turma se enfia. A Louca? Se fosse o nome do bar ajuizado, agora eu tinha que ninguém iria. Bom, mas vamos pro conselho, né? Eu, no seu lugar, ia falar pra você assim, aproveita o momento. Cês tão no caso agora, paquerando, não é isso que cês tão fazendo? Não precisa ter pressa, Fubá. Que hoje em dia o povo tá tudo assim, né? Tá igual miojo. Três minutos já pode comer. Aproveita o tempo que cês tão passando, paquerando, que pelo menos esse daí parece ser decente. E vai conhecendo o de Gavar. Depois cê conta pra mim aqui. Fubá, conta a sua passagem por Ubatuba. Acredito que vai ser muito engraçado. Gente do céu, nem conto pra vocês. Eu tava pra gravar esse vídeo, pra contar como que foi a minha ida pra Ubatuba uma vez. Mas tem um porém. Uma das pessoas que tava comigo lá em Ubatuba, eu descobri que acompanha aqui o canal. E tem coisa que eu ia contar nessa história que eles jamais podiam saber, Senhor Glorioso. Que eu aprontei, né, querida? Eu aprontei. A toa, a toa, não fui lá. Agora, eu que peço um conselho pra vocês. Nesse caso, como que eu faço, Fubá, pra gravar esse vídeo? Me ajudem, me aconselham aqui embaixo. Ai, meu Deus do céu. Sem o Seis, eu vou definhar. Como que eu faço pra contar essa história pra vocês agora? Oi, Fubá, tudo bem? Tenho uma amiga que gosto muito, mas toda vez que estamos juntas, a única coisa que ela fala é dos outros. Detesto isso. Não gosto de falar de ninguém, sabe? Mas já falei isso pra ela, mas mesmo assim ela continua. O que fazer, Fubá? Amo seus vídeos, Fubá. Assisto todos os dias. Beijos. Oi, eu não entendo sinceramente esse negócio de eu não gosto, mas ando junto. Gente, se a menina te desagrada as atitudes dela, você tá junto com ela pra quê? Eu tinha amigo assim, era sentar na mesa junto, a hora que vem estava falando mais dos outros. Hoje é só cumprimento, sinceramente, você não tem que passar por isso, Fubá. Basta se afastar, você tá com a faca e o queijo na mão. Ai, meu youtuber favorito, tô indignada. Fui ver uma casa para alugar e estava tudo certo e na hora a dona deu pra trás dizendo que precisava de três calções mais um fiador com dois imóveis e etc. Gente, daqui a pouco esse povo tá pedindo o quê? SIC, RG, uma pastral, né? Isso é da época do SIC. Um beijo, fazilo que vocês vivem. Vamos continuar aqui. Já tinha colocado tudo nas caixas, Fubá, para a mudança, acertado tudo, pois ela me mostrou a casa e depois fez isso. Tô injuriada, Fubá, morta de ódio. O que eu faço aqui ou demora é muito difícil casa pra alugar, pois preciso de um aperto do meu serviço que faço. Olha, você já ouviu aquele ditado que Deus escreve certo por linhas tortas? Vai que aquela casa não era pra você? Tenha paciência. Vai que aquele lugar que você ia era perdido na goteira, era um criame de rato, um cultivo de mofo. Vai saber. Aguarde, aguarde e tenha perseverança que já que você vai achar um lugar bom e mais barato ainda, você vai ver. Fubá, querido, moro em Valinhos, mas sou de Assis. Aqui é muito bom e conquistei muitas coisas que não conseguia na minha cidade. Já faz 15 anos que moro aqui. Acontece que morro de saudades da minha terra e tenho vontade de voltar. O problema é alguns parentes que não prestam. Meu marido e meu filho de 12 anos também querem voltar, mas não chegamos a uma solução. O que é que a gente faz, Fubazinho? Me aconselha, te amo. Ó, se vocês sentem vontade de voltar lá mas tem parente que não presta, é melhor vocês mudar pra uma casa que tenha porta e tenha portão, né? Que se tiver fechado, você não vai precisar aturar a ex. gente, você não precisa passar por isso mesmo. Eu sou sincero, se eu morasse numa casa que tivesse um vizinho que fosse meu parente e eu não gostasse dele ou ele não prestasse ou tivesse algum problema, eu fingia que nunca tinha nem visto na minha vida. Não tem esse negócio de sangue, é sangue do seu sangue. Ai, que sangue, Fubá. Sangue seu até o Pernilongo tem. Você não precisa passar por isso. Fubá, querido, o que fazer com um primo que faz uma dívida de 87 mil reais no meu nome e estou sofrendo demais foi muita traição? Eu falo pra vocês, gente, o pior erro do pobre é acreditar na palavra do outro pobre. Olha, não importa o tanto que a história seja triste, pode escorrer lágrima. Mas você não empresta seu nome, você não empresta seu cartão. Agora você vai ter que conviver com isso, querida. Como que você vai pagar todo um valor desse? A coisa que eu posso dizer pra você é que ter um nome SUS não é o fim do mundo. É uma condição que você vai ter que conviver. Eu mesmo tenho nome SUS há quantos anos já? Tô nem aí. Ah, vai fazer o quê, gente? É a sua condição. Aceita a sua condição a partir de hoje. Fubazinho, help. Minha irmã toma banho e deixa a calcinha suja pendurada por dias no banheiro. Que nojo. O que eu faço, Fubazinho? Tira foto das obras de arte dela e vai postando no Facebook. Faça ela virar uma blogueira das famosas. Que se ela não criar vergonha na cara, pelo menos umas curtidas você vai ganhar. Fubazinho do céu, toda desacorçoada com o marido que acha que só ele tem sonhos e eu tenho que apagar os meus. Sou cantora. Bom, eu era, né? Amo cantar, mas ele não deixa. Inventa mil motivos pra eu não ir. O que fazer, Fubá? Ele é um bom pai. Não deixa faltar nada na casa. Olha, você tem que ver o que é mais importante pra sua vida. Se é um marido que te priva dos seus sonhos ou se são os seus próprios sonhos. Pessoalmente, eu acho errado vocês falarem assim, ah, ele é bom marido porque ele não deixa faltar nada na casa. Ser um bom marido não se resume a apenas sustentar as pessoas, né? Sustentar a mulher. Ser um bom marido eu acho que tem que ser companheira, apesar de quem sou eu pra falar que eu não tenho marido, né, Fubá? Mas é o que eu penso. Veja o que é mais importante na sua vida, ser dona de casa ou é ser cantora. O que vocês conhecem você corre atrás e não recrame depois. Fubazinho, minhas regras mensais estão atrasadas. Será que tem um bebê vindo? Me ajuda, Fubá. E as minhas regras que nunca vieram? Gente, olha, sinceramente eu não entendo dessas coisas. Vocês sabem que eu tenho útero virado, né? Posso ter filho. Mas por via das dúvidas vá lá na farmácia, compra um teste, urina em cima e se o resultado for uma criança, Deus abençoe, você já arrasa no chá de bebê. E beijo, beijo. Fubazinho querido, meu colchão é duro. Duro, duro, já tem oito anos. Meu esposo adora, diz que é ótimo para a coluna dele. Mas eu acordo toda a torta, estou começando a sentir dores. Mas meu esposo não quer comprar outro porque para ele é maravilhoso. Fazer o que, Fubazinho? Tem que dormir separado, né, gente? Ou comprar um colchão que um lado é macio e o outro lado é duro. Igual pizza, não tem um lado de cada sabor? Existe colchão assim, gente? Agora eu pergunto para você, adianta ficar oito anos dormindo torta e reclamando só para agradar seu marido? Está dado o conselho, né? Oi, Fubá. O que fazer? Meus vizinhos abaixam o volume da televisão só para ouvir a minha conversa com o meu marido, só para saber da nossa vida. Meu Deus, será que é inveja? Socorro, Fubá. Vocês já tentaram falar mais baixo? Olha, porque para o vizinho estar escutando lá da casa dele, Fubá. Vocês devem estar falando alto, não está? Mas se isso te incomoda mesmo, vocês fazem o seguinte. Pega um tambor, pode pegar um balde também, balde de limpaixão, faça de tambor, começa a bater um batuque, finge que vocês estão fazendo um feitiço. Vai bater no batuque, assim, na hora que você vê que o seu vizinho está escutando, vai bater no batuque, vai bater no batuque e fala assim, leve a alma de quem está escutando, leve a alma de quem está escutando e bater no batuque, leve a alma de quem está escutando. Olha que é três batidas, querida. Seu vizinho aumenta o volume no talo, que é para não escutar nada de medo de levar a alma dele. Vai por mim. Fubá, o que eu respondo a parentes e conhecidos que falam que eu estou gorda e outros até perguntam se eu estou grávida, sendo que só estou gorda? Eu não me sinto bem com essas perguntas. Como dar uma resposta boa para essas pessoas sem ser grossa? Fala assim, gorda é a sua língua que não está cabendo dentro da boca. Eu estou na moda, eu estou plus size. Aí você não quer ser grossa, né? Olha, quando estiver falando esse tipo de coisa, olha para isso com cara feia, com uma cara de desdém. Às vezes, basta um olhar torto, uma revirada de cara, que a pessoa já se toca. Fubá, tenho 21 anos e estou apaixonada pelo pastor de jovens da igreja. O que eu faço? Antes alguém da igreja do que alguém na cadeia, né, querida? Ué, se ofereça para ele, faz ele perceber que você está afim dele e se for fazer alguma coisa, faça fora da igreja, né, querida? Os santos não são obrigados a acompanhar essa novela. Fubá, sou casada há 20 anos, mas nunca fui feliz com ele, só casei porque estava grávida. Agora, com 49 anos, tenho que aceitar que para mim acabou? Gente, tem que separar? Vai ficar esperando até quando? A Arca de Noé vem buscar? Nesse caso, você está cometendo dois erros. Primeiro, você não está sendo feliz. E segundo, você não está deixando o seu marido encontrar alguém que goste dele. Ou seja, não cague na desocupa moita, né? Lembra que o melhor momento para ser feliz é o hoje, fubá. Não fica esperando para amanhã, não. Não está feliz, larga. Fubá do céu, como ter ânimo para gravar vídeo direto aqui igual você? Começa animada, daqui a pouco desanimo. Grava desanimada mesmo, querida. Quantas vezes eu não vi fazer vídeo aqui falando que estava com preguiça, que estava desacorçado? Eu já fiz vídeo até reclamando. Lembra que você não tem que mentir para os seus inscritos. E os inscritos também não tem que achar com a vida da gente que faz vídeo para o YouTube aqui é um mar de rosa. Que a gente acorda cedo ouvindo música da Xuxa e recebendo cacho de uva na boca. Tem dia que é só choro e arranjar de dente. Tem que gravar do mesmo jeito. Se estiver sorrindo, grava. Se estiver chorando, grava chorando também, fubá. O importante é ter persistência. Ai, acabou. Ah, gente, acabou os conselhos. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Espero que algum conselho tenha capido na sua vida, né? Que você tenha entrado dentro do seu coração. A carapuça tinha servido. E eu adoro dar conselho aqui para vocês. Aqui embaixo tem playlist. Está lotado de vídeo. Dê uma fuçada, bomba. Assim, como quem não quer nada. Fuce e refuce. Aqui do lado tem dois vídeos para você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Ai, vocês podem estar passando o problema que for. Nós estamos juntos aqui de mãos dada. Chorando sim, mas separados jamais. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.